Música Residência na Fazenda Ressaca, na zona rural de Piripá, Valdir Marinho da Rocha e Maria Alice Marinho completaram neste mês de outubro 50 anos de casados. Os eternos namorados se conheceram desde a infância e o grande amor surgiu no período da adolescência. Música Iniciou foi que Zezé e irmã minha tinham um filho que a mãe estava criando. Então ele faleceu lá no casarão de Zezé e Maria. Então foi assim que Davá mandou um recado através de um amigo dele me perguntando se eu queria namorar com ele. Aí eu fui pensar primeiro, falei que eu não sabia não, que eu ia pensar primeiro e depois eu daria a resposta. E de criança a gente já conhecia, né? Então depois disso aí eu acho que continuou a mesma coisa, como era de sempre, né? Não teve nenhuma mudança, foi a mesma sempre, né? No ano de 1964 foi realizado o casamento no civil. Sete anos depois, o casal reafirmou a união casando no religioso. Deste matrimônio, nasceram sete filhos e onze netos. Nós tivemos sete filhos, mas uma é filha, mas é filha adotiva. Do casal são seis filhos, com uma adotiva sete. Nasceu sete partes, uma morreu e depois a gente adotou, cheira. E atualmente, claro, ao longo desses 50 anos, os filhos cresceram. Quantos netos vocês têm hoje? Onze netos. O casal registra uma bela história nos 50 anos de casados. E apesar dos problemas comuns de todos os casais, o amor sempre prevaleceu. Às vezes a gente passa dificuldade, passou, a gente não casou, não viveu um mar de rosas, né? Passou dificuldade, é assim, para colocar filhos para estudar. Vavá não tinha um trabalho fixo, eu era professora leiga, trabalhava para ajudar, costurava para ajudar. Então, não foi assim tão fácil. A residência de Vavá Marinho e Maria Alice sempre registra a presença dos netos. O casal reservou um espaço especial na casa, que sinaliza os membros da família, como filhos, netos, irmãos, cunhados e amigos. Tu és a criatura mais linda que meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda que a minha boca beijou Sou louco por ti, eu sou louco por ti, eu sou louco por ti, te amo em segredo Adoro o teu corpo divino, que pelas mãos o destino a mim tu liestes